Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos no canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? Gratidão por estarem aqui Muito obrigado por vocês estarem aqui, quero agradecer a todos os novos inscritos todos os compartilhamentos, muita gente compartilhando os vídeos, muita gente deixando os comentários muita gente dando like, isso que é legal, gratidão total a vocês, tá pessoal? Quero falar para vocês o seguinte Para participar da nossa promoção de eu respondo as 5 perguntinhas por um valor simbólico, o WhatsApp está na tela do vídeo, tá pessoal? A resposta é ver a gravação de áudio ou gravação de vídeo A resposta é dada no mesmo dia, tá bom? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais Não fique sofrendo à toa, tá bom? Pessoal, olha os comentários aí, muita gente conseguindo seus objetivos E isso pessoal, não é mérito do Igor, é mérito da espiritualidade Eu só sou usado aqui, gosto muito Eu tenho um perfil diferente dos outros, eu falo mesmo o que penso Falo o que os guias pedem, gosto e você ou não, infelizmente eu tenho que seguir a minha missão da forma correta Eu não vou ficar aqui falando mentira para ninguém e nem falando nada para agradar ninguém, tá bom? Se vocês acham que eu estou errado, deixem aí nos comentários Mas entenda, de uma vez por todas É melhor lidar com uma pessoa franca do que com uma pessoa falsa Compreenderam? Canal Enigma do Oriente, o nosso tema é Esse afastamento foi definitivo? Opção 1, seu José Pilintra Opção 2, Pombogira Cigana Para quem já teve relacionamento com essa pessoa, sério Opção 3, seu Tranca Rua Opção 4, Dona Maria Padilha Para quem nunca teve relacionamento sério com essa pessoa Você ficou Você estava tentando ficar Não chegaram a casar, não chegaram a morar juntos Mas ficaram um pouquinho Vamos ver se esse afastamento é sério Você estava pensando em ficar Vinha conversando Entenderam, né pessoal? 1 e 2 é para quem teve algo sério Moraram junto, casaram, noivaram E aqui é para quem estava só na paquerinha Vamos ver aqui Não conseguiu fazer a sua escolha Deu uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso Primeira opção ao senhor José Pilintra Que o senhor José abençoe a todos Abre o caminho de todos Tragam prosperidade Que o senhor José possa trazer prosperidade Felicidade Amor para cada um de vocês que aqui está Tá bom? Pensa na pessoa aí por favor Vamos ver se esse afastamento foi definitivo Canal Enigma do Oriente Será que foi definitivo? Até eu estou curioso Saravá, senhor José Pilintra Então pessoal Vamos falar agora O recado 3, 6 Opa, falta uma Vou pegar uma daqui Então pessoal O senhor José Pilintra Ele trouxe para você a mensagem Da seguinte forma Se esse afastamento foi definitivo Você pensou na pessoa Aqui está a sua resposta Essa pessoa aqui no momento Ela está passando por um momento Onde ela precisa De uma reflexão na vida dela Ela precisa ter um tempo para ela Para ela realmente ver o que é melhor para ela A energia não estava boa Realmente essa pessoa estava se sentindo presa Ou até mesmo vivendo um problema Que ela não queria te falar E com isso ela Vem realmente precisando ficar isolada Essa pessoa se afastou de você sim Mas ela entende a sua importância na vida dela Ela entende que tem sentimentos por você Ela entende que você é uma pessoa especial Pensa demais em você Essa pessoa aqui Ela quer uma renovação com você Mas no momento Ela está carregando o mundo nas costas As coisas não estão boas para essa pessoa Está passando por várias situações desagradáveis Mas eu vejo aqui que essa pessoa Ela entende que no momento Ela precisa desse tempo Ela precisa de um tempo para ela Até mesmo para ver Se gosta de você Se não gosta Para saber se o amor de vocês é real Onde ela está também Ela não está bem O recado do seu Zé é muito claro aqui Não pensa você que a vida dela está meio maravilhosa de você Que não está Essa pessoa está indo com a correnteza Está indo com a maré Ela está indo para ver até onde vai Mas ela está prestes a jogar tudo para o alto Por quê? Porque quando essa pessoa descansa a mente Ela pensa em você E quando ela pensa em você Ela pensa em fazer as pazes com você Vocês têm uma história de alma gêmeas Vocês têm uma ligação muito forte Por isso que eu falo Essa pessoa vai voltar para a sua vida Não foi definitivo esse afastamento Essa pessoa está apanhando um pouquinho Para quando ela voltar Ela voltar melhor para você Voltar valorizando você Voltar a fazer você ser uma pessoa feliz E viver felicidade ao seu lado Porque até então A maioria das pessoas Quando estão juntos Elas sempre acham Que a grama dos outros é melhor Entenderam? Quando a pessoa tem você Ela sempre acha alguém mais bonito Fora de você Alguém lindo Aquela pessoinha na rua Só que Poucas pessoas valorizam o que tem E essa pessoa está passando por esse aprendizado Para ela valorizar você Vai voltar Vai comer na sua mão A espiritualidade está trabalhando A energia é muito boa Para essa pessoa se aventurar de novo Nos seus caminhos Ela vai vir para você O seu José Pilintra Ele não erra Quando ele fala Que essa pessoa vai voltar para você E esse afastamento aqui Não foi definitivo Saravá, senhor José Pilintra Que o José Pilintra Abençoe a vida de cada um Se você acha que essa tiragem Não foi para você Preste bem atenção Assista o outro montinho Da Pombogira Cigana Ou participe da nossa promoção Onde eu respondo as cinco perguntinhas Por um valor simbólico WhatsApp na tela do vídeo Resposta via gravação de áudio Ou gravação de vídeo Dada no mesmo dia Salve, senhor José Pilintra Deixe o seu nome Na corrente de oração Na corrente de rezas Que seu José Pilintra Abençoe a vida de cada um E coloque os seus pedidos Também Canal Enigma do Oriente O canal da coruja Agora com a novidade Vamos botar orações no canal Entendeu? Vamos botar orações Vamos botar sempre mais auxílio Para vocês Espero que vocês gostem É o melhor que podemos fazer Para vocês Em troca Só pedimos que vocês compartilhem o vídeo Deixe o seu like Se inscreva no canal E ative o sininho Opção 2 Pombogira cigana Para quem já teve relacionamento Com essa pessoa Vamos ver aqui agora A opção número 2, pessoal Se esse afastamento Foi definitivo Salve, pombogira cigana Quem acredita na pombogira cigana Coloque nos comentários Salve, pombogira cigana Esse afastamento Foi definitivo Pensa na pessoa Por favor, pessoal Traz a energia da pessoa Para cá Então, gente Vamos lá Para a opção número 2 Da pombogira cigana Pessoal Esse afastamento Foi definitivo? Não Não, porque essa pessoa Está nos seus caminhos Essa pessoa Vem nos seus caminhos Através De uma espiritualidade Muito forte Tá? Essa pessoa aqui Vocês têm Uma ligação muito forte Vocês têm Vocês se completam Vem uma novidade Em relação a essa pessoa Em relação a você Essa pessoa estuda A possibilidade De ter um relacionamento Com você Não perdeu a esperança Veja que ela vai trabalhar E vai se dedicar Para voltar para a sua vida Para buscar o equilíbrio Essa volta Não posso mentir Demora um pouquinho ainda Mas haverá essa volta Haverá essa mudança Boa Essa pessoa te vigia Ela fica Querendo saber O que você está fazendo Essa pessoa aqui Entende que Ela vai ter um triunfo Em voltar na sua vida E vai te trazer Uma notícia favorável Logo, logo Vem um período De segurança De estabilidade Entre vocês Aonde vocês sim Vão estar juntos Novamente Essa pessoa Volta se dedicando Para você Demonstrando sentimentos E volta Querendo sim Ser o seu novo amor Muito desejo aqui Muita vontade De estar juntos Essa pessoa Quando pensa em você Ela pensa logo Em se comunicar Ela pensa em demonstrar O desejo que ela tem Por você Muito desejo sexual Essa pessoa Vai te fazer Algum convite Pode acreditar No que eu estou te dizendo Muitos de vocês Também estão fazendo Algum tipo de magia Algum tipo de feitiço Para essa pessoa voltar E o que eu posso te falar É que está dando certo A Pombogira Cigana Fala que O que você está fazendo Está dando certo Suas orações E sua reza Se a pessoa Pensa em você Tem sentimentos E não foi definitivo Esse afastamento Você só tem que aprender A esperar um pouquinho Controlar a sua ansiedade Que você vai ter Essa pessoa de volta Desde já Eu peço a Pombogira Cigana Que abençoe a sua vida Deixe seus comentários Deixe o seu nome O nome da pessoa Que você quer Para que a Pombogira Cigana Abençoe seus caminhos Canal Enigma do Oriente Participe da promoção Das 5 perguntinhas Whatsapp Na tela do vídeo Aí gente 5 respostas dadas Via gravação de áudio Ou gravação de vídeo Tá bom? Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Agora a energia Do senhor Trancar rua Pessoal O homem está aí Vamos ver agora Se esse afastamento Foi definitivo Essa pessoa Que você estava afim Essa pessoa Que você queria Que fosse seu novo amor Essa pessoa Que você deu uma ficadinha Será que essa pessoa Desistiu de você? Será que esse afastamento Foi definitivo? Mentaliza a pessoa Traz a energia Dessa pessoa Para cá E vamos agora Desvendar isso aqui Salve seu Trancar rua Das almas Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Esse afastamento Foi definitivo? Vamos lá pessoal Para você que escolheu aqui A opção Número 3 Do senhor Trancar rua Essa pessoa Que você estava conhecendo Pessoal Essa pessoa aqui Tem sentimento Por você já Essa pessoa aqui Gosta de você E vejo que vem crescendo Vai vir notícia Dessa pessoa Não foi definitivo Ela já planeja Ter alguma coisa Com você Ela já planeja Ter vitórias Com você Essa pessoa aqui Ela acredita Que ela vai ter sucesso Com você Que vai conseguir De conquistar Vai vir um momento De vitórias E vai vir notícia Favorável Essa pessoa aqui Não desistiu de você Você está muito Nos pensamentos dela Ela teve que dar Uma afastadinha Assim para resolver Algumas coisas Da vida dela Veja ela passando Por algum tipo De finalização Ou por algum tipo De problema interno Problema dela mesmo Está com saudade De você E logo Logo Vocês vão estar juntos Tem paixão Aqui Tem desejo Tem tesão Também aqui Essa pessoa aqui Ela quer ter um início Com você Ela quer realmente Se aventurar com você Tem muita energia Aqui para te dar E vender Essa pessoa aqui Hoje Ela tem um encanto Por você Muito forte Vem um momento Onde ela vai Agir com clareza Com honestidade E vai te falar Os desejos Tudo o que ela quer Essa pessoa aqui Ela quer você Então Tire as caraminholas Da sua cabeça Seu tranca rua Aqui foi curto e grosso Falando para você Que não foi definitivo Logo logo Vocês estarão juntos Novamente Então Desde já Agradeça logo Ao seu tranca rua Coloque nos comentários O seu nome O nome da pessoa Que você gosta E as suas afirmações Para que elas Cheguem até você Eu acredito No seu tranca rua Totalmente Tá bom? Participe da promoção Das cinco perguntinhas WhatsApp Na tela do vídeo São cinco perguntinhas Feitas através Respondidas através De áudio Gravação de áudio Ou gravação de vídeos Tá bom? E a quarta opção É da Dona Maria Padilha Quem ama Dona Maria Padilha Coloque nos comentários Essa pessoa aí Que você estava afim Que você estava conversando Que você deu uma ficadinha Que você afastou de você Foi definitivo Dona Maria Padilha Responde para essas Amadas Para esses amados aí Essas pessoas Que tanto te amam Salve Dona Maria Padilha A luz que me irradia Vamos lá, gente? Salve Dona Maria Padilha Vamos ver Se foi definitivo Traz a energia Dessa pessoa aqui Então, pessoal Dona Maria Padilha Traz para você A sua resposta Bom, Dona Maria Padilha Aqui falando Que houve um roubo De energia Houve uma energia De olho grande Uma energia de inveja Onde fez essa pessoa Se afastar de você Você estava iniciando Uma coisa de tão maneira Mas realmente Alguma coisa atrapalhou Porém Você vai ter notícias Breves dessa pessoa aí Vai vir notícia Ela vai te mandar mensagem Eu vejo espiritualidade Ou até terceiras pessoas Te ajudando aí, tá? Para que vocês possam sim Para que vocês possam sim Ter notícia dessa pessoa novamente Essa pessoa aqui Presta atenção Fala o quê? Fala que gosta de você Que deseja você E vai vir até você Essa pessoa se afastou Porque alguém Existe de traição com você Alguém Estava vibrando Uma coisa negativa Para que não desse certo Esse relacionamento Com essa pessoa Para que não fosse para frente Então alguém te traiu Um pensamento Alguém que você comentou Alguém que você achou Que você podia confiar Essa pessoa Vibrou uma energia Contra você Mas o mais legal Que a Dona Maria Padilha Fala para você É o seguinte Eu te acompanho Eu estou com você E que eu quero dar Ninguém tira Maria Padilha fala Que o que ela dá Ninguém tira Então ela vai te trazer Essa pessoa Na sua porta Essa pessoa vai te trazer Notícias Você vai saber A mensagem dessa pessoa Ela vai se comunicar Com você E vai vir na sua mão Maria Padilha faz isso Maria Padilha Vai trazer essa pessoa Na sua mão Só que ela pede Para você falar Menos da sua vida Vai vir um equilíbrio Aí tá Você tem que entender Que a pessoa Que você é Qualquer pessoa Vai querer ficar com você Você tem que se Agir com Grau de igualdade Em relação a essa pessoa Equilibrar a sua balança Essa pessoa Vem atrás de você Quem não vai atrás de você Pare e pensa Então Levanta o seu ego Maria Padilha Tá contigo E ela fala Não foi definitivo não Essa pessoa vai vir aqui Na sua porta Vai vir atrás de você Vai mandar mensagem Só não confie em qualquer pessoa Manda te dizer Fale menos da sua vida E você vai colher Coisas boas Emígma do Oriente Emígma do Oriente Tchau 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 Obrigado.